E se eu falar o tato de robô que eu comprei esse ano Vão falar que eu tô mentindo, vão falar que eu tô roubando A tchuinha, a tenera, a vestrão preta e amarela De tato cortar de giro, os pneus ficou careca Então de vim toca uns gols, o meio da favela Sacar dos retrovisor, liga o biscalé É os menor que já vai, oh, tirar de giro e já era Picar no tambor, é por causa e derra Só vacuna reta, só vacuna reta Nas favelas Nas favelas não tem sinal E os menor tocam os tramor Os motoloque é o tom Que toca no barro, no asfalto e no mundo Os da guitarra radical É o quintal dos perigosos Respeita meu bão Desconhecido pisafor Nas favelas é sem sinal E os menor tocam os tramor Os motoloque é o tom Toca no barro, no asfalto e no mundo Os da guitarra radical É o quintal dos perigosos Respeita meu bão Desconhecido pisafor É o GL, é o LIB E pra cá o bão Diretamente é Respeita meu bão Os motoloque é o tom Os motoloque é o tom E se eu falar o tato de robô Que eu comprei esse ano Vão falar que eu tô mentindo Vão falar que eu tô roubando A tchuinha, a tenera Avestrão preto e amarela De tato corta de giro Os pneus ficam careca Então de vim tocam os robôs No meio da favela Sacado os retrovisores Ligo o biscalé É os menor que já vai, ô Dia de giro e já era Fica no favor É pouca vida, é Só vacuna reta Só vacuna reta Nas favelas Nas favelas não tem sinal Os motoloque é o tom Que toca no bago No asfalto e no mundo Os da guitarra radical É o quintal dos perigosos Respeita meu bão Desconhecido pisafô Nas favelas sem sinal E os da guitarra radical Toca no bago No asfalto e no mundo Os da guitarra radical É o quintal dos perigosos Respeita meu bão Desconhecido pisafô É o GL, GL e Black No asfalto e no O Luz Muto Lack é o tom 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 Luz Muto Lack é o tom